Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Está começando mais um dia abençoado, cheio de vitórias nas nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que o dia de hoje será um dia abençoado, um dia carregado com saúde, onde nós vamos poder fazer todas as nossas tarefas, todas as nossas responsabilidades e o Senhor, o nosso Deus, estará junto conosco, nos protegendo e nos guardando. Irmãos, para não perder tempo, já vamos orar e pedir para Deus nos guardar no dia de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai querido, Pai misericordioso, Que honra, Senhor, poder falar contigo, Senhor. Que honra, que orgulho, saber, Senhor, que o Senhor está conosco nesta corrente de oração. O Senhor está conosco junto com os Teus anjos, nos guardando, nos protegendo. Senhor, obrigado pela noite, Senhor, pela madrugada. O Senhor possibilitou que nós abríssemos nossos olhos na manhã de hoje. Senhor, nos guarde no dia de hoje, Pai, nos guarde. Aquele que está respirando normalmente, agradeça a Deus pelo ar que está entrando normalmente no seu pulmão. Isso é uma bênção, isso é um milagre. Muitos estão em hospitais agora, tendo que respirar através de equipamentos. E se você está respirando normalmente, por favor, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua saúde. Você está em pé. Você conseguiu sair da cama, se levantar, você está em pé. Deus está possibilitando a você tomar um café com leite, um pão com manteiga, se alimentar pela manhã. As roupas que você está usando. Se você tem um automóvel, o carro que você tem na garagem da sua casa. A sua casa confortável, a sua cama, o seu quarto. Seus filhos, sua família, agradeça a Deus. Agradeça a Deus antes de sair de sua casa. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Quanta provação, Pai. Todos os dias uma provação a mais. Mas o Senhor está ao meu lado, me protegendo, me guardando. Muitos estão atravessando o deserto. Muitos estão atravessando tempestades. E muitos não estão suportando mais. O psicológico está abalado. O corpo físico está abalado. Irmão e irmã que estão passando por isso. Tenham paciência. Tenham equilíbrio. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus. Isso vai passar. Isso vai passar. O que muitos pensam que é o fim, é o começo. É o começo. Porque foi necessário passar por esse deserto, por essa tempestade. Para que Deus pudesse tocar no teu coração e mostrar para você como Ele quer você nesta vida. Então, aceita Jesus no teu coração. Peça perdão dos teus pecados. E diga, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. O Senhor não me deixou um único segundo durante este deserto. O Senhor me confortou durante este deserto, durante essa tempestade. E o Senhor está aqui ao meu lado, me guardando, me protegendo. Oh, Pai querido, muitas vezes o Senhor me escondeu debaixo das Tuas asas. E eu estou aqui, Pai, clamando a Ti, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Pai, pela minha saúde. Obrigado, Pai, pelo meu trabalho. Obrigado, Pai, por estar possibilitando, Senhor, eu procurar um novo trabalho. Senhor, coloque esse novo trabalho na minha vida, Pai. Coloque, Pai. Providencie emprego para quem está precisando, Pai. Para aqueles que estão doentes, Pai. Cuide da saúde de todos, Pai. Independente da doença, Pai. Daqueles que estão aguardando ou vão fazer exames, cirurgias. Senhor, vai na frente. Vai na frente, abrindo o caminho, Pai. Vai abrindo o caminho, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Cura! Cura! Tira toda a doença, todo o mal dessa vida. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Independente da doença, do problema de saúde. Creia, irmão e irmã. Deus pode te curar. Creia! Peça a Deus, Senhor. Me cura! Senhor, eu quero saúde! Eu quero ter saúde! Me cura, Jesus! Me transforma, Senhor. Eu quero ser uma pessoa normal, com saúde. Me dê muitos anos de vida, Senhor, com saúde. Ó, Deus maravilhoso, Pai querido, Pai misericordioso. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. O Senhor vai nos acompanhar. O Senhor vai estar conosco durante todo o dia de hoje. Nos guardando, nos protegendo, nos orientando. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Fale conosco. Orienta-nos o que é que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a paz do Senhor venha sobre você e sua família, hoje e sempre. Senhor, estamos aqui todos os dias, trazendo a palavra de Deus, para confortar o meu e o teu coração. Que esta mensagem possa abrir teus olhos espirituais. E que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Enxergar todos os obstáculos e dizer, Deus, faça com que eu vença todas as barreiras que estiverem à minha frente. Senhor, me proteja. Senhor, me guarda. Em nome de Jesus. Nós pedimos para que o irmão compartilhe esta oração, enviando para o WhatsApp de amigos e familiares. Vamos levar a palavra de Deus a quem precisa. Muitas pessoas estão precisando ser tocadas pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nos ajudem a levar a palavra de Deus a quem precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho. E depois aperte todas. Assim, o YouTube vai enviar no teu celular todas as nossas orações. Às seis da manhã, a oração de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia, a leitura do Salmos 91. Às seis horas da tarde, a leitura do Salmos 23. Às oito horas da noite, a oração de agradecimento pelo dia. E à meia-noite, a corrente da meia-noite no clamor da madrugada. E se você puder ajudar o nosso canal, dê a sua contribuição. A chave do nosso PIX está na descrição deste vídeo. Esta ajuda é importante para que este canal continue neste propósito, neste objetivo de levar a palavra de Deus a quem precisa. O nosso muito obrigado. Que a paz do nosso Deus esteja sobre a minha e a tua vida. Que Jesus Cristo esteja guardando todos os nossos caminhos, a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. E que o Espírito Santo de Deus esteja protegendo todos os nossos passos e mostrando o caminho que temos que seguir. Um bom dia, irmão e irmã, levante sua cabeça, abra seus olhos. Vamos vencer juntos todos os obstáculos. Vamos atravessar juntos o deserto. Vamos atravessar juntos a tempestade. Porque Deus está de mãos dadas comigo e com você. E o nosso dia vai ser um dia de saúde, um dia de vitórias. Que Deus proteja a mim, proteja você, proteja nossos filhos. Que Deus guarde nossas casas. Que Deus nos guarde na rua, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Vamos dar agora sete glórias a Deus. 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 Deus seja louvado. Deus, Tu és. Tu és tudo o que eu preciso na minha vida. Obrigado pela Tua presença na minha vida, no meu coração. Obrigado pela Tua presença dentro da minha casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Independente da batalha que estamos vivendo, enfrentando, Deus nos dá sabedoria. Deus coloca palavras boas nas nossas bocas. Deus cuida de mim e cuida de você. Senhor, que eu possa enfrentar o inimigo, o furor, a ira com o Senhor à minha frente. Estou vencendo o mal com o bem. Senhor, nos proteja, Senhor. Nos guarda em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL